Agora um momento sempre especial porque ele distingue quem investigou, quem estudou temas relacionados com as áreas de tecnologias de informação, telecomunicações e média falos do Best Thesis Award e para isso eu conto com a preciosa ajuda da Diretora Executiva da APDC, Sandra Almeida, a quem chamo agora ao palco. Sandra, bem-vinda, bom dia. E vamos, Sandra, desde já também chamar a colaboração aqui preciosa de três representantes da Axiãs, Carla Madeira, Carla Zibreira e Ricardo Gonçalves, grandes parceiros, a Axiãs grande parceira nestes prémios. Desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano, Sandra. E estes prémios, explica-nos mais sobre este conceito. Olha, obrigada, obrigada pela vossa atenção também. Este prémio foi criado há três anos, contou desde o primeiro momento com o apoio da Axiãs e destina-se a premiar a excelência, para quem continua, prossegue os seus estudos, a excelência académica em termos de dissertações de mestrado. Nós fazemos uma avaliação entre as áreas, a área da IT, mídia e telecomunicações, que são as áreas core da APDC, onde nós temos mais associados e onde desenvolvemos mais iniciativas. E foi criado com o objetivo justamente de dar maior visibilidade ao trabalho que também a Associação faz e para nos aproximarmos dos jovens profissionais que prosseguem a licenciatura e que fazem uma dissertação de mestrado. E todos os anos, a Axiãs tem-nos apoiado, e agradeço mais uma mesa, tendo em conta aqui os presentes em palco, o apoio que nos têm dado, porque os vencedores recebem uma bolsa de 1.500 euros e recebem um troféu, que é isso que nós agora também vamos lhes dar e vamos anunciar, porque eles também não sabem quem são os vencedores. Então vamos começar pela categoria dos média, Sandra. Categoria dos média é o Ricardo, não é? Vê lá, Ricardo, se consegues ver quem é que consegues dizer. Ali, não é? Fazemos ali. Muito bem. A vencedora é a Laura Ribeiro, W. Paes. É com o mestrado em Design e Multimédia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra com a dissertação Graphic Ground, o Sistema Modular Generativo de Materiais de Comunicação Visual, uma dissertação que explora como a convergência entre o design gráfico e a tecnologia deu origem a uma plataforma online denominada, então, de Graphic Ground. Muitos parabéns, Laura. Não sei se pretende fazer algum agradecimento, acredite sim. Sim, eu quero agradecer aos meus orientadores de mestrado, à minha família, à minha namorada, toda a gente que me acompanhou neste processo. E pronto, e fico muito feliz que o esforço seja valorizado. E é isso, se quiserem consultar e interagir com a ferramenta que eu desenvolvi, podem aceder ao link graphicground.day.c.pt. E é isso. Muito obrigada. E agora, para registrar este momento, vou captar aqui uma fotografia. Venham, venham, venham. E é uma honra ter uma mulher em palco também no BTA. Muito obrigada. Seguimos então na atribuição destes prémios, Sandra. Agora, a segunda categoria, a categoria de IT. Vamos saber quem foi o vencedor. Se precisar de alguma ajuda, também tenho aqui um pouco maior. E o vencedor da categoria de IT é Sérgio Oliveira. Que vem também em palco, mestrado em desenvolvimento de jogos digitais da Universidade de Aveiro, com a dissertação Virtual Reality Serious Game for Stroke Rehabilitation at Home. Ela aborda a importância da intervenção pós-AVC, destaca a necessidade de diagnóstico rápido e reabilitação eficaz para minimizar os dados a curto e longo prazo. O Sérgio Oliveira está já aqui a chegar até nós. Bem-vindo, Sérgio. Sérgio, parabéns. Obrigado. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigada. Sérgio, o que é que o levou, pedindo só que depois falassem ali para o microfone, o que é que o levou a pensar neste tema para a sua dissertação? Eu penso que este tema se destaca bastante na atualidade, uma vez que o ABC é uma das melhores causas de morte e incapacidade globalmente, globalmente, peço desculpa, e penso que um tema com tanta notoriedade quanto isto merece a da atenção possível e tudo aquilo que nós possamos fazer para contribuir para uma melhor vida destas pessoas, para que esta realização seja feita de uma forma a que a motivação se aumente, penso que este trabalho reflete tudo isso. Muitos parabéns, Sérgio. Muito obrigada. Também o momento de captar aqui esta sua conquista e tirar aqui uma fotografia. Isso. Obrigada, parabéns mais às vezes. Agora podes sair por aí. E por último, na categoria de Telecomunicações, quem vai entregar este troféu é a Carla Zibreira da Axiãs. Vamos então, Carla, saber quem é que é o vencedor. Muito bem. Bom dia. Então, o vencedor para a área de Telecomunicações, ou a vencedora, é Inês Brito Pereira. Mestrado integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a dissertação Algorithms for Physical Layer Authentication. Esta dissertação de mestrado propõe a autenticação de dispositivos que comunicam via Wi-Fi através de características do próprio sinal. Foram avaliados métodos de inteligência artificial, tais como redes neurais e classificadores para identificar dispositivos e os resultados mostram que é possível melhorar bastante a precisão desta tecnologia que pode ajudar a tornar os dispositivos sem fio mais seguros contra os ataques de hackers. Inês, agradecimentos. Sim, gostava só de deixar então um agradecimento à PDC e à Axiãs por este prémio, é uma honra estar aqui a recebê-lo. Deixar também um agradecimento ao meu orientador, que foi a principal pessoa que me incentivou a participar neste prémio e que me acompanhou ao longo deste projeto. Agradecer também à Faculdade de Ciências e Tecnologia por garantir um ensino de excelência, ao Instituto de Telecomunicações pelo financiamento do projeto e, claro, também à família e amigos por me terem acompanhado sempre. Obrigada. 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 Tchau. Tchau.